A máquina está no canteiro de obra, mas parada, apesar do dia com clima favorável para terminar o serviço, na antiga quadra de esportes do bairro Dom Bosco. Segundo o operador, ele aguarda a chegada de material para concluir o trabalho. Estamos aguardando a secagem do material, aí a gente vai começar a reaterrar no próximo dia, logo, imediato, vai reaterrar. E a chuva acabou atrapalhando também? Atrapalhou um pouco esse dia, está bem bolhado, então o lugar desse aí vai sujar muito a pista, aí dá problema. A primeira etapa da obra já foi concluída, foi feita a substituição da tubulação metálica por concreto. Agora só faltam o aterro e o paisagismo, só que os moradores dessa região cobram mais agilidade na conclusão da obra. Eles começaram, fizeram tudo, mas só que agora está parado, tem máquinas paradas ali, os funcionários conversando, batendo papo ali e a gente está ficando preocupado, porque logo vem a época de chuva e é perigoso se comprometer as nossas casas, como vai ficar as casas mais para baixo ali, então fica complicado. Enquanto o serviço não é totalmente concluído, quem mora perto do local vive esse drama, que começou no final do ano passado e se agravou em 2015. A obra durou mais ou menos uns 15 anos e agora estão reconstruindo, mas está passando lento que logo vem as chuvas e já precisava estar mais adiantado. Não dá mais sapo para poder construir isso daí, porque essa parte que nós jogávamos mais bola, agora não tem mais nada para fazer, para poder jogar bola tem que descer no parque municipal, tem que subir lá para a riba, lá em cima. A parte de tubulação, que foi a substituição daquele tubo metálico que existia por aduelas de concreto, está concluído. Está faltando apenas a concretagem na última caixa de ligação e depois a parte de terraplanagem na área. E ainda onde tem a rua Itamaraty, uma das ruas ali que passam na praça, vai ser refeita toda a parte de asfalto, de guia, de meio fio, tudo isso. Mas a obra em si de troca de canalização está pronta. E a gente acredita que para o próximo ano, logo no início, já é possível fazer urbanização da área, onde será colocada uma academia ao ar livre, ser colocada mesas para jogos, coisas assim para ponto de encontro até da comunidade, que foi um pedido da própria comunidade que se fizesse uma coisa nova lá. E isso vai ser atendido a partir do próximo ano. A obra em si da Secretaria de Obras mais pesada está praticamente concluída.